Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As ações para enfrentamento da fase mais crítica da pandemia levam o governador Camilo Santana a realizar reuniões de forma virtual com os prefeitos cearenses. A preocupação com o abastecimento de oxigênio e a oferta de leitos para atendimento às vítimas da covid estão na pauta desses encontros. As informações com Carlos Alberto. Após participar de articulações com governadores de outros estados e com o Ministério da Saúde para ampliação da quantidade de vacinas e leitos para atendimento aos pacientes infectados pela covid-dezenove, o governador Camilo Santana deflagrou nessa quinta-feira uma verdadeira maratona virtual para avaliação com os gestores municipais das medidas que estão sendo adotadas para o enfrentamento da pandemia. A primeira reunião foi com os prefeitos da região norte e na agenda conversas também com gestores das cidades da grande fortaleza das regiões do Cariri, Sertão Central, Jaguaribe e litoral leste. A série de encontros via remota se estende até este sábado, tendo duas grandes preocupações. O fornecimento de oxigênio e administração dos leitos para o atendimento de urgência das pessoas que chegam às unidades de saúde com a situação mais crítica. Camilo está reafirmando no bate-papo com os prefeitos a importância da mobilização para o cumprimento das recomendações, como uso de máscara, distanciamento social e funcionamento exclusivamente de atividades econômicas essenciais. Segundo Camilo Santana, tem sido grande o esforço do governo do estado para diminuir o impacto da pandemia na vida dos cearenses, mas todos precisam ter a preocupação com a prevenção para a transmissão do vírus ser barrada. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. As reuniões com os prefeitos representam mais uma etapa dos esforços do governo do estado, do governador Camilo Santana, ao lado do secretário da saúde, doutor Cabeto, para diminuir a dor e o sofrimento de centenas de cearenses que, nesse momento, tem parentes à espera de um leito hospitalar. O quadro na saúde é ainda mais devastador, com o aumento no número de pessoas infectadas na Grande Fortaleza e no interior do estado. Os hospitais não têm mais vagas e casos com maior gravidade da doença deixam angústia para pacientes e desespero para as famílias. A mobilização do governador Camilo Santana e dos prefeitos, nesse momento, o jornalista Beto Almeida pode ajudar na adoção de medidas conjuntas para menos circulação do vírus e soluções para problemas na rede hospitalar, como o abastecimento de oxigênio e a disponibilidade de leitos para quem precisa de uma UTI. A semana está terminando com o mais grave cenário dos doze meses da pandemia da covid-dezenove. Jornalista Beto Almeida, bom dia, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia novamente aos nossos ouvintes e internautas. É isso, Luziano, infelizmente esse cenário, esse verdadeiro calvário ainda não tem um indicativo de que está próximo de terminar. A gente tem essa expectativa, no entanto, a preocupação dos governadores e dos prefeitos, Luziano, ela não se restringe apenas à falta de leitos e também, mais recente, essa crise com desabastecimento de oxigênio, porque, na realidade, tem uma outra preocupação, esta sim, também tão grave quanto, Luziano, que é a falta de medicamentos para a intubação de pacientes. Ou seja, sem esses medicamentos, há uma verdadeira, um problema de bloqueadores que são essenciais para tratar os pacientes na fase de entubamento. E os governadores, inclusive o governador Camilo Santana, encaminhou ao Ministério da Saúde, ontem, uma pauta, uma carta, solicitando exatamente a compra emergencial desses medicamentos para que os pacientes sejam internados nos leitos que estão sendo criados e com todo o esforço de não permitir, por exemplo, a falta de oxigênio. Para você ter ideia, eles dependem, aliás, os governadores querem, principalmente, que essa compra desses medicamentos para a intubação, Luziano, seja intensiva e de forma contínua, por, no mínimo, 60 dias, com distribuição para todos os estados, sem diferenciação, porque tem o risco de colapso, ele é real, por isso que há necessidade dessa prioridade, dessa celeridade do Ministério para a publicação de um novo certame, de uma nova licitação com uma ata para agilizar essa compra. E mais, viu, os governadores também estão pedindo a importação desses medicamentos com a urgência que o momento exige, contando, inclusive, com apoio logístico, para você ter ideia aí, do Zeno da Gravidade, o apoio logístico da Força Aérea Brasileira, ou seja, dos aviões da FAB, tá certo? Para com que esses medicamentos cheguem o mais rápido possível para abrandar a possibilidade dessa emergência humanitária no Brasil. Governador Camilo Santana, ao reunir os prefeitos do Zeno, inicialmente os da Zona Norte, foram 56, ele tratou exatamente desses riscos iminentes, do problema da falta de oxigênio, da falta de leitos, e ele vai continuar com essa tarefa, porque além desses, ele vai ter próximos encontros aí com prefeitos de outras regiões do estado do Ceará. Claro, para dar respostas e principalmente para se fazer presente nesse momento que é crítico para todos. O luto na política, o major Olímpio que exercia o primeiro mandato de senador pelo estado de São Paulo e que tinha sido eleito em 2018 com mais de nove milhões de votos, não resistiu e morreu nessa quinta-feira aos cinquenta e oito anos de idade. O senador major Olímpio foi diagnosticado no dia dois de março e dezesseis dias veio a óbito por complicações da covid-dezenove. O Senado já havia perdido para a covid os senadores José Maranhão do estado da Paraíba e Haroldo de Oliveira do Rio de Janeiro. A semana jornalista Beto Almeida termina com luto para milhares de famílias brasileiras e com luto na política. Olha, Luziano, o país está enlutado, né? Famílias enlutadas, a classe política enlutada, a confirmação da morte do major Olímpio depois de duas semanas internado causou uma verdadeira comoção em um baixo astral no Senado e também na Câmara dos Deputados. Os senadores, pelo menos parte deles, em solidariedade, divulgaram um vídeo simultaneamente nas redes sociais deles, homenageando o major Olímpio. Nesse vídeo ele aparece fazendo a defesa da vacina, colocando que toda a vida de brasileiro importa. É bom que se diga o seguinte, o major Olímpio, ele era um aliado do presidente Bolsonaro na época em que os dois eram do PSL, né? Houve o rompimento em dois mil e dezenove. Desde então, ele se tornou um crítico ferrente, o negacionismo do governo do presidente Bolsonaro em relação à pandemia de covid. Lembrando que por conta disso também, impediu, Luziano, ou pelo menos não houve clima para que o presidente Bolsonaro fosse pessoalmente ontem ao Congresso fazer a entrega das duas medidas provisórias que abrem aí, que destravam, né? O pagamento do auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro queria fazer uma verdadeira festa na entrega dessas medidas, fazer um chamariz para isso, mas não havia clima de maneira alguma. Aliás, inclusive, na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, ele não titubeou, Luziano, divulgou um comunicado dizendo que a Câmara está impondo restrições pelas próximas duas semanas para a circulação de pessoas na casa. Apenas, por exemplo, as comissões e o plenário vão funcionar com o mínimo necessário e de forma virtual, os funcionários minimamente vão comparecer, ou seja, caiu a ficha, Luziano, de que a covid, ela está ceifando vidas em todas as instâncias, em todos os poderes e a pressão sobre o presidente da república, sobre o Ministério da Saúde agora ganha um novo capítulo, ganha uma nova pressão, porque não vão dar mais folga ao presidente Bolsonaro até que ele mude a visão e o comportamento em relação à forma como encara esta pandemia. Os prefeitos das cidades brasileiras com até 50 mil habitantes comemoram nesta semana uma vitória, a derrubada do veto presidencial que permite a esses municípios, mesmo inadimplentes, assinarem convênios com o governo federal. Sátrio Sales. Os prefeitos de todo o Brasil comemoram uma conquista, a decisão do Congresso Nacional em derrubar o veto presidencial a dispositivos de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de dois mil e vinte e um, que tratam de emendas impositivas de bancadas individuais, garantiu assim para as prefeituras a dispensa de adimplência, ou seja, a certidões em dia na celebração de convênios de municípios de pequeno porte que possuem pendências no sistema de informações sobre requisitos fiscais. A medida beneficia as cidades com até 50 mil habitantes, o que inclui mais de 80% dos municípios do Ceará. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, destaca a derrubada do veto como uma conquista para as pequenas cidades, principalmente neste momento de pandemia. Segundo a nota da CNM, o atendimento ao pleito municipalista vai permitir a utilização mais efetiva dos recursos das emendas parlamentares ao orçamento da União, descentralizando e desburocratizando as suas execuções. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre a pesquisa que mostra o apoio dos brasileiros às medidas de restrições adotadas para diminuir o ritmo de disseminação do coronavírus. Em um minuto, eu estou de volta com o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro, ligado através da informação. Aberta geral. Os brasileiros demonstram mais preocupação com a onda devastadora da Covid-19. Uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que 71% dos brasileiros apoiam as medidas de restrição a atividades econômicas não essenciais para redução do número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. As informações com Carlos Alberto. Com o Brasil a caminho dos 290 mil mortos pela Covid-19, cresce a preocupação entre os brasileiros sobre medidas que devem ser adotadas pelo poder público para frear o avanço ainda mais acelerado da doença. É com esse sentimento que cresce o apoio da população às medidas de restrições como meio para reduzir o ritmo de transmissão da pandemia. Uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada nesta quinta-feira mostra que 71% dos brasileiros apoiam medidas de diminuição do horário de funcionamento do comércio e serviços em geral. Enquanto 59% consideram mais importante nesse momento deixar as pessoas em casa, mesmo que as restrições prejudiquem a economia. Realizada por telefone entre segunda e terça-feira, a pesquisa ouviu duas mil e vinte e três pessoas e apresenta uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 71% se mostram favoráveis a redução no tempo de funcionamento de serviços ao público como forma de tentar diminuir a circulação de pessoas. Outras 28% das pessoas se opõem a essas limitações. A pesquisa mostra também que a maioria da população aprova o fechamento de praias, 81%, parques 78%, academias 75%, escolas 66%, salões de beleza e escritórios 62%, igrejas e templos religiosos 59% e lojas, bares e restaurantes 59%. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Muitas pessoas, jornalista Alberto Almeida, mantém a linha de defesa da retomada das atividades econômicas o mais rápido possível em função das dificuldades para o pagamento de salários e manutenção de empregos. Os números dessa pesquisa do Datafolha, jornalista Alberto Almeida, revelam que cresce o apoio da população a medidas que avancem para maior controle da pandemia. Pois é, Luziano, a gente observou aí um crescimento de 10 pontos percentuais no apoio dos brasileiros a essas medidas de restrições agora no combate ao avanço da pandemia de Covid nessa segunda onda. E eu achei interessante também, Luziano, que mesmo entre aquelas pessoas que estão desempregadas, um percentual alto de 66% dos desempregados também defendem as medidas de restrições. Agora, na contramão disso está o empresariado, porque apenas 31% da classe empresarial diz defender essa medida de restrição. 50%, Luziano, são contrários, não querem saber de parada de nada. Agora, por que isso? Por que que as pessoas, mesmo prevendo e tendo entendimento de que isso é prejudicial para a economia, que prejudica salários, que prejudica o ganha-pão deles no dia a dia, eles estão ainda assim defendendo as medidas de restrições, Luziano? É porque não querem trabalhar? É não, Luziano. É porque as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão vendo que a doença está aí, que a segunda onda está muito mais letal e que nós não temos garantia de leitos, nós não temos garantia de tratamento adequado, nós não temos vacinas, nós não temos nenhuma segurança com relação ao que mais importa em tudo isso, que é a vida, que é a sobrevivência. Então, entre estar empregado, possibilidade real ou alta de morrer e estar desempregado, mas garantia uma possibilidade de vida, as pessoas estão aí com apoio às medidas mais restritivas. É claro que os governos precisam também entrar nessa contrapartida, como tem feito aqui a Prefeitura de Fortaleza, como tem feito o governo do Estado em criar medidas, por exemplo, de garantir a isenção do pagamento de água, de luz, de dar apoio a medidas de apoio na economia, como, por exemplo, empregados do setor de bar e de restaurante. Isso é necessário e mais o auxílio emergencial que nós vamos falar já já sobre tudo isso, porque também é compreensível que mesmo ficando em casa, as pessoas precisam botar comida na mesa e precisam pagar suas contas. A semana termina e chegam ao Congresso Nacional os textos das medidas provisórias do governo federal que tratam sobre o pagamento do auxílio emergencial. Sátrio Sales. O Congresso Nacional já tem uma pauta prioritária para a próxima semana, a apreciação dos textos das medidas provisórias que tratam sobre a volta do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro faria nesta quinta-feira a entrega pessoalmente aos presidentes da Câmara e do Senado, das MPs, que definem as regras e as condições para os brasileiros receberem a assistência do governo federal. O auxílio emergencial deverá ser pago a quarenta e duas milhões de pessoas, com quatro parcelas e valores mensais que variam de cento e cinquenta reais para quem mora sozinho a trezentos e setenta e cinco reais, neste caso, para mulheres com filhos que ficarão com uma cota maior. O calendário do Ministério da Cidadania indica que os trabalhadores informais e autônomos recebam na frente dos beneficiários do Bolsa Família, que migrarão temporariamente para o auxílio, por ser mais vantajoso. O auxílio será pago nos meses de março, abril, maio e junho, sendo que o primeiro depósito deve ocorrer na segunda semana de abril. Os critérios para o pagamento do benefício são mais rigorosos. Entre os requisitos para concessão do auxílio estão a renda mensal por pessoa da família de até meio salário mínimo, ou quinhentos e cinquenta reais. E renda mensal do grupo familiar de até três salários mínimos, ou três mil e trezentos reais. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Serão mais dez dias para a Câmara Federal e o Senado aprovarem regime de urgência a proposta do governo Jair Bolsonaro para o desembolso de uma nova fase do auxílio emergencial, com quatro parcelas e valor médio de duzentos e cinquenta reais. Os deputados federais e senadores e jornalista Beto Almeida se preparam para elevar o valor do auxílio emergencial proposto pelo governo federal a exemplo do que aconteceu no ano passado. A expectativa agora, depois de três meses sem auxílio emergencial, porque ele terminou em dezembro, então nós ficamos aí janeiro, fevereiro e agora mês de março, é qual é o impacto real que esse novo auxílio vai ter sobre a economia? Olha, os economistas não estão assim tão otimistas, eles dizem que vai ajudar, vai amenizar a crise, mas que isso não vai impedir a queda do produto interno bruto, que é o PIB, pelo menos nesse primeiro trimestre do ano, que eles dizem que é quando o auxílio poderia já estar sendo pago enquanto o país espera o avanço da vacinação, coisa que ainda não aconteceu. E tem um detalhe, Zeno, você tem um, fez uma pergunta aí, o seguinte, será que na Câmara vão tentar modificar pelo menos a proposta, os valores colocados, que é aquele que a gente sabe na média de duzentos e cinquenta reais, trezentos e setenta e cinco para mulheres chefes de família, cento e setenta e cinco para quem mora sozinho? Eu não tenho dúvida, a Câmara principalmente vai tentar modificar esses valores, vai tentar ampliar isso para pelo menos os seiscentos reais ou algo um pouco maior, mas que diferencie desse que o governo está propondo, a questão toda é se eles vão ter vitória nessa queda de braço com o governo. Lembrando que o governo agora pelo menos conta com o apoio do Centrão, embora o Centrão esteja um tanto quanto os partidos que fazem o Central e os parlamentares que integram esses partidos, eles ficaram bastante satisfeitos no episódio de indicação do novo ministro da saúde. Eles não engoliram a indicação do novo ministro porque eles queriam que fosse indicada exatamente aquela médica, aquela outra cardiologista que acabou sendo rejeitada pelo presidente Bolsonaro. Talvez haja aí uma resistência, inclusive com parlamentares que apoiam o presidente Jair Bolsonaro no sentido de aumentar esse valor, mas como você bem disse, nós vamos ter esse embate na Câmara dos Deputados e ver no que isso vai dar. Na ponta do lápis, Luziano, o governo já admite mesmo que os valores que ele quer pagar é aqueles que a gente já citou e principalmente vai haver aí por baixo uma redução de até 17 milhões de pessoas que foram beneficiadas naquela primeira leva, mas que agora vão ficar de fora pelos critérios, vamos dizer assim, mais rígidos. Então, de todo modo, chega, vai chegar numa hora boa, não se sabe se exatamente nos termos esperado por todos. Os senadores e os deputados federais ganham mais poder na destinação dos recursos do orçamento da União. Agora, quem chega com essas informações é o repórter Carlos Alberto. A semana termina com uma grande vitória para os deputados federais e senadores com a derrubada pelo Congresso Nacional do veto do presidente Jair Bolsonaro que impedia o uso de emenda do relator geral e emendas de comissão para destinar recursos ao orçamento. A derrubada do veto representa um passo importante do Congresso Nacional no sentido de tomar as rédeas das contas públicas, abrindo assim mais espaço para os deputados e senadores terem mais liberdade na destinação de recursos. O veto derrubado foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que estabelece regras para a formulação do orçamento. E para o ouvinte entender, atualmente as emendas parlamentares individuais e de bancadas são de execução obrigatória. O Congresso deseja que as verbas dessas rubricas de orçamento e relator geral tenham o mesmo tratamento. Em dois mil e vinte foram vinte bilhões para os deputados federais definirem o destino das verbas e somente para o orçamento de dois mil e vinte e um que ainda vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. O relatório preliminado relator do orçamento senador Márcio Bittar inclui a alocação de trinta e cinco vírgula seis bilhões para a rubrica emendas de relator. Uma montanha de dinheiro que para chegar ao destino final terá a interferência direta dos parlamentares. Com informações dos bastidores políticos. Para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A guerra para os deputados federais e senadores, jornalista Beto Almeida, terem mais poder sobre o destino de verbas do orçamento da União começou em dois mil e vinte e avançou neste ano com o orçamento que será aprovado nos próximos dias. Uma fatia expressiva de dinheiro da União somente será liberada após o crivo dos deputados federais e senadores, o que significa, jornalista Beto Almeida, mais força do Congresso Nacional junto ao Executivo Federal. Essa história do orçamento é uma novela, né, Luziano? E isso deveria ter sido aprovado já desde o ano passado, é bom que se diga, em dezembro. No entanto, está aí. E o Congresso está entrando nessa semana decisiva para aprovação finalmente do orçamento dois mil e vinte e um. O relatório final está previsto para o próximo domingo agora, mas o texto só deve mesmo ser votado lá pela terça-feira na Comissão Mística do Orçamento e na quarta-feira finalmente vai ao plenário, né, do Congresso Nacional. E você disse bem, tem um poder forte aí agora dos deputados e senadores na definição do orçamento, né, das emendas que são liberadas, emendas impositivas. Nesta semana mesmo a gente acompanhou que foi concluída a votação dos relatórios setoriais que liberaram nada menos, Luziano, do que dezenove bilhões e setecentos milhões em emendas parlamentares, que são exatamente as emendas em que os deputados têm esse poder de definir exatamente os pontos e o do orçamento e os setores que vão receber mais atenção. E a área da saúde foi, é a maior beneficiada, né, e nem poderia ser diferente diante dessa crise que a gente vivencia. Pra gente ter uma ideia, o setor de saúde vai ficar com quase dez bilhões em emendas desses dezenove bilhões e setecentos milhões que os parlamentares conseguiram liberar. Isso equivale o que a quase cinquenta por cento das sugestões de despesas que foram apresentadas pelos senadores, pelos deputados, pelas bancadas estaduais e também pelas comissões permanentes do Congresso Nacional. E aí eles têm sim esse poder de pressão e de liberação desses recursos junto ao executivo, junto à equipe econômica. Além de incorporar essas emendas dos parlamentares, esses relatórios que foram votados essa semana, que eles chamam de relatórios setoriais, também tratam daquelas despesas que a gente chama de de livre uso, né, do 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 presidente da república, ou seja, do poder executivo. E não é coisa pouca não, Luziano, são noventa e dois bilhões. Ainda assim, no cômputo geral, isso equivale a apenas seis por cento de todos os gastos previstos pra este ano de dois mil e vinte e um. O orçamento é uma peça complicada. Este, nesses últimos anos, dois anos especificamente, ele se tornou ainda mais porque ele deixou de ser apenas aquele, aquela peça de ficção, mas passou efetivamente a ser uma peça impositiva, não apenas autorizativa, ou seja, o que está lá, boa parte tem que ser de fato concretizada, tem que ter dinheiro liberado e isso coloca os parlamentares em um poder de autonomia muito grande e, logicamente, de pressão também muito maior sobre o presidente da república, sobre o poder executivo. Final da nossa conversa aqui no bate-papo político. Quero convidar a você, ouvinte e internauta, a nos acompanhar neste sábado, a partir das sete horas da manhã, pelo rádio e pela internet, no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Tem muitas informações. A edição deste sábado do Alerta Geral está recheada de esclarecimentos e orientações com profundidade sobre os benefícios pagos pelo INSS. Então, fique ligado, fique ligada comigo e com o professor Paulo Bacelar. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa sexta-feira. A você, ouvinte e internauta, uma boa sexta-feira. Um grande abraço. A gente fica por aqui, Luziano, mas deseja um ótimo feriado, uma sexta-feira para avaliar, para pedir bênçãos a São José. Hoje é o dia do padroeiro do Ceará. Como diz o Chico Sá, que ele escritou, que é a lei do Cariri, Luziano, ele diz o seguinte, meu divino São José, dai-nos chuva e dai-nos vacina. É o que todos nós estamos precisando de fato. Um bom dia a todos, um ótimo final de semana e até segunda. O Ceará inteiro, ligado através da informação. A Berta Geral.